Olá pessoal, está começando mais uma Amazônia Interativa, um dos programas da WebTV do Portal Amazônia. E hoje a gente vai dar continuidade àquela conversa a respeito dos países da Amazônia Internacional. E hoje o país da vez é o Peru, vizinho aqui do estado do Acre. E para falar a respeito desse país, a gente recebe o cientista social Elso do Carmo Ribeiro Filho. E também temos a participação do secretário executivo adjunto de Relações Internacionais do Amazonas, o Farid Mendonça Júnior. Pessoal, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Antes de dar continuidade, a gente vai saber algumas informações gerais a respeito do Peru. Como vocês já devem estar vendo aí, a área, a população do Peru, a moeda, o PIB, renda per capita já. Olha só, está aí. Olha só a área. A gente vê que a capital Lima fica no litoral, em contato com o Pacífico. A população é de mais de 30 milhões de habitantes. A expectativa de vida é de 74 anos, a moeda é o novo sol e o PIB é de 202 bilhões de dólares. E em termos de IDH, ele fica na 92ª colocação, tido como o IDH alto. As informações são da ONU e do Banco Mundial. Vocês têm algum comentário, rapazes, a fazer a respeito disso? Não, é interessante, primeiramente, bom dia a todos, bom dia a Isabel, o doutor Farid. É interessante notar que, como boa parte dos países da América Latina, o Peru vem melhorando o seu índice de desenvolvimento humano. O PNUD já certificou isso e, para o telespectador ter uma ideia, o índice de desenvolvimento humano peruano é até superior ao brasileiro. Ah, que bom saber disso. Então, gente, ainda aproveitando o gancho do Elcio, gente, o Peru é um país influente na Amazônia Internacional? Bom, bom dia a todos, bom dia a Dona Isabel Santos, doutor Ribeiro do Carmo, é esse o Ribeiro do Carmo, bom dia a todos. Agradeço o convite aqui da Rede Amazônica, da AmazonSight, que está participando aqui no programa. Bom, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o Peru, ele vem ganhando essa importância. E como ele vem ganhando? Principalmente do lado de fora para o lado de dentro. Ou seja, atuando de uma forma mais ativa na seara internacional. Atuando juntamente com países de peso, como os Estados Unidos, agora que o Peru acabou de assinar neste ano o Tratado Transpacífico. E também com a China, que é o caso aí da idealização de se implementar a ferrovia que vai integrar o Brasil com o Peru. Ou seja, todo esse jogo, essa participação do Peru no cenário internacional, acaba fornecendo a ele o devido peso para ele atuar dentro da América do Sul. E evidentemente dentro do bioma onde o país está inserido, que é a Amazônia. Já que 60% do território peruano está na Amazônia, na Amazônia peruana. Entendido. Elcio, o Farid falou uma coisa interessante a respeito desses acordos comerciais com os Estados Unidos. Inclusive também tem acordos comerciais com a China, já que envolve o Pacífico, né? O governo peruano, se não me falha a memória, atualmente é de esquerda. Na verdade, Isabel, o Peru, ele vem passando por um processo muito similar ao processo brasileiro. Inclusive a história do Peru, quando você, retomando aí o teu questionamento em relação à importância do Peru para a Amazônia, eu diria que isso vai bem além. O Peru é importante para o mundo. São milhares de anos de civilização, então historicamente é impossível você estudar a história do mundo preterindo o Peru. É um país realmente importante. Aí mostrou a área extensa, né? De um milhão e meio de quilômetros quadrados, quase. E desse milhão e meio de quilômetros quadrados, mil e quinhentos metros de fronteira com o Brasil. Ou seja, é algo que é marcante realmente, né? Em relação ainda à importância peruana, a gente observa que o doutor Farid comentou sobre as relações com os Estados Unidos e com a China, mas é interessante notar que cada vez mais o Peru tem boas relações comerciais com o Brasil, né? Nesse ano, no ano passado, 2014, a balança dos dois países gerou em torno de 3 bilhões e meio de dólares. Está aumentando cada vez mais. Quando eu falo da comparação com o Brasil, o presidente Holanda, o Mauro, atual presidente do Irã, ele já foi um presidente nacionalista, de esquerda nacionalista, vamos classificar assim, ele foi inspirado no presidente Lula. Antes, ele tinha um apoio do presidente Rafael Correia do Equador, do presidente Evo Morales, do presidente Hugo Chávez, ele perdeu para o Alan Garcia, mais liberal, né? Agora, na última eleição, ele veio com um perfil lulista, vamos colocar assim, né? Mas isso não impede de ele estar abrindo a economia peruana para países como China e Estados Unidos. Então, a gente pode dizer assim que, se tratando de Amazônia Internacional, podia ser América Latina, mas se tornando aqui na Amazônia Internacional, se tratando de Amazônia Internacional, nem sempre um governo de ideologia esquerdista, quer dizer que ele tem alguma aversão a fazer acordos econômicos com um país como os Estados Unidos. Olha, usando uma certa metáfora, enfim, eu diria que muitas vezes, alguns desses presidentes, eles cacarejam para a esquerda, mas botam o ovo para a direita. Tá certo, tem algum comentário? Até mesmo porque eu acredito que os países, mesmo se colocando num lado mais esquerdista, eles estão com uma visão muito pragmatista nas relações internacionais, nas relações comerciais com os países, né? Nos últimos anos, o Peru vem buscando muito essa integração, cada vez mais com o Brasil, por meio, dentro do que a gente denomina da Unasul, da integração física. O Peru apresenta toda essa hidrografia que vem desembocar exatamente aqui no Amazonas. Então, nós recebemos diversas delegações do Peru, não só da República Federal, vamos dizer assim, do Peru, mas também dos estados, vamos colocar assim, que na verdade não são estados lá, são regiões, e que vêm visitando o estado do Amazonas. Para se ter uma ideia, nós recebemos no último ano aqui, representantes do estado, da província, da região de Loreto, agora, já nessa próxima semana, nós vamos também receber o governador, que lá, na verdade, é conceituado como presidente da região de Loreto, novamente, e também da região de Ucayale. Ou seja, todos interessados em fomentar essa integração, essa relação comercial mais profunda com o Amazonas, evidentemente, com a região amazônica, num jogo de ganha-ganha. Ou seja, todos nós, nossa sociedade, vai melhorando como um todo, até mesmo porque o Peru, ele é um importante ator, um player, em relação à agricultura, com preços altamente competitivos, e que pode aproveitar toda essa integração física, natural, que as duas partes têm, por meio dos rios, e colocar, irrigar a Amazônia, e principalmente o estado do Amazonas, com seus produtos, como já faz muito bem, já está fazendo muito bem com o estado do Acre. A gente vai já voltar a falar a respeito desse assunto, agora a gente vai ouvir o que o professor do curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, a UNB, o Argemiro Procopio, falou a respeito do posicionamento do Peru aqui na Amazônia Internacional. Outro aspecto importante dele é que ele está se preparando, ele só que entrar numa nova, na nova fase da globalização, onde já não existe mais a reserva de mercado, onde os produtos 100% nacionais não existem mais. Ou seja, você faz uma parte do produto, outro país faz outra parte, outro país faz outra parte. No Brasil, infelizmente, nós não entramos nisso. E o Peru está muito, também, está muito voltado, ele tem a maior colônia de chineses na América do Sul, vive no Peru, e o Peru tem aproveitado muito bem também a sua vocação para o Pacífico. Outro aspecto importante dele é que ele está se preparando. Ok, então, gente, ele falou a respeito das lições que o Brasil tem a aprender com o Peru em termos de economia, de integração, e falou, inclusive, das fronteiras. O professor Argemiro disse que a fronteira do Peru com o Brasil é uma fronteira ainda tida como virgem porque ainda é tomada por mata. Inclusive, se a gente for recordar, teve matéria no portal Amazônia, depois você vai lá, quando o Amazônia Interativa terminar, você vai lá e acessa. Eu não sei se vocês recordam que índios isolados entraram no território do Acre, eles estavam vindo justamente do Peru, não é verdade? E muitos antropólogos, muita gente falou que aquilo ali, a fronteira entre o Peru e o Brasil tem muita mata, ainda é uma fronteira inexplorada, por isso tem esses povos ali. Mas voltando a falar a respeito do posicionamento do Peru na Amazônia Internacional, Farid, você falou uma coisa interessante a respeito de economia, que a produção agrícola do Peru pode irrigar os nossos mercados. Vocês têm, inclusive, planejado encontros comerciais aqui no estado do Amazonas, tem um que está previsto para essa semana, não é? Sim, está previsto para essa semana, inclusive vai ter um evento do estado do Amazonas juntamente com o Peru por meio da SUFRAMA, quem está, na verdade, coordenando este evento, organizando este evento, é a SUFRAMA, é um seminário dentro da Feira Internacional da Amazônia, que vai ocorrer no hotel Cesar Business, e teremos lá também, inclusive, a participação do nosso secretário de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Inovação do estado do Amazonas, secretário Tomás Nogueira, que fará também a sua palestra e também juntamente com o lado peruano. E diversas delegações estão nos procurando nesse sentido. Nós também temos, o estado está promovendo outro seminário, que é o Seminário de Integração dos Países Amazônicos, essa está sendo coordenada pela Secretaria Adjunta de Relações Internacionais, e que vai acontecer no dia 19 de novembro, nesta quinta-feira agora, o credenciamento começa a partir das 8 horas, mas você tem que entrar já no site, se você tiver interesse em participar, lá no site da feira, da Feira Internacional da Amazônia, FIAN, já faz a sua inscrição para participar do evento. Nós vamos ter dois palestrantes internacionais. Certo. Farid, ainda falando a respeito da integração dos países da Amazônia Internacional, puxando um pouco aqui para o Brasil, a gente tem visto que os governadores dos estados por onde a ferrovia transoceânica deve passar, eles se uniram em prol dessa ferrovia. Essa ferrovia também vai chegar até o Peru. Esse encontro da Câmara de Comércio do Peru aqui no Amazonas, isso teria alguma coisa a ver, teria sido motivado, de alguma maneira, por essa união em prol dessa ferrovia, desse novo corredor de escoamento, de produção de produtos, enfim. Não resta dúvida de que este fator ferrovia, esta mega obra que está sendo idealizada e que tem tudo para ser implementada com a ajuda do gigante chinês, da China, como fomentadora desta obra, acaba forjando diversas relações importantes, encontros importantes que aí vão começar a decorrer. E um exemplo disso é exatamente a vinda dos peruanos, o encontro aqui também em Manaus, para se discutir essas novas oportunidades. Evidentemente que não é algo fácil. Essa ferrovia está estimada, até o momento, em 40 bilhões de reais. É muito provável que no momento em que ela comece a ser efetivada, os custos já vão avançar um pouco mais, por uma série de questões, inflação, e por aí vai que não é o caso aqui a falar. Mas afigura-se como uma grande oportunidade para o Brasil escoar sua produção, principalmente de soja e principalmente de carne, para a China, bem como os minérios que o Peru já vende para a China. Apresenta-se como uma alternativa também ao canal do Panamá, por onde sempre se dá, quase sempre se dá, a grande parte do comércio na América como um todo, na América Latina principalmente como um todo. E afigura-se também como uma grande oportunidade para o Amazonas exportar os seus produtos para o Peru do Polo Industrial de Manaus. Elson, pegando o gancho do que ele falou a respeito de integração da importância que tem para a economia, politicamente, como é que a gente pode avaliar esse cenário, dessa integração através de uma ferrovia financiada por chineses? Veja bem, nós já observamos que tem interesses econômicos altos envolvendo isso. É bom lembrar ao telespectador que a Constituição brasileira acabou de fazer 27 anos e lá no parágrafo único do seu artigo 4º determina que o Brasil vai procurar integração com os países da América Latina e diz lá, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, esta integração está um pouco atrasada, tem 27 anos já de previsão constitucional. O que ocorre? Nós sabemos que durante muitos anos a nossa tradição foi virar as costas para os países da América do Sul. O Brasil sempre procurava parceiros nos Estados Unidos e muitas vezes na Europa e ignorava um pouco os países da América do Sul. A partir da década de 90, esse fomento com a América do Sul, essa troca comercial começou a se acentuar e o Peru ficou envolvido nisso também. É interessante, Isabel, você notar que o Brasil hoje é o terceiro parceiro comercial do Peru. Atrás de quem? Atrás de dois gigantes que estão muito distantes, que é a China e os Estados Unidos. Ou seja, nós como vizinhos, eu acho que ainda tem aí um percurso interessante que podemos traçar e aumentar ainda mais esse fomento econômico. Em relação, de forma específica, a ferrovia, a gente tem que ver isso com cuidado. É um projeto, temos que ver até que ponto será viável para preservação ambiental também. E tem outros critérios aí, a gente não pode colocar o vil metal, a economia, como norteador de todas as ações. Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso aí. Tá certo. Enquanto o Elson falava, a gente mostrou aí uma matéria que o Portal Amazônia publicou a respeito da ferrovia transcontinental que vai cruzar a Amazônia para ligar o Brasil ao Oceano Pacífico. Olha só, vai cortar vários estados aqui da Amazônia, Mato Grosso, Rondônia, Acre. Inclusive, tem um infográfico lá mostrando o mapa da ferrovia. Vai partir de Porto do Oceano, Rio de Janeiro e terminar em Porto Ilo, que fica no Peru. Inclusive, é um porto bastante importante, não é? Sem dúvida. Agora, é interessante que o gráfico mostra uma mega obra, né? E mega obras no Brasil, a gente sabe que tem resultados, às vezes, não tão albissareiro, né? Temos que colocar o pé no chão, isso é um projeto, né? É claro que qualquer projeto de escoamento de produção, no primeiro momento, é bem-vindo, desde que seja feito com responsabilidade. Tá certo. A gente também, vocês tocaram no assunto das fronteiras, a gente também tem um infográfico para mostrar para vocês quais são as fronteiras do Peru e a extensão delas. Tem com o Brasil, olha só o Brasil, 2.995 quilômetros, a Colômbia, com 1.496 quilômetros, o Equador, com 1.420 quilômetros, a Bolívia, com 900 quilômetros e o Chile, com 160 quilômetros. São aí cinco países. Inclusive, eu acho que o Elcio pode falar melhor para a gente a respeito disso, o Peru e o Equador já se envolveram em uma guerra, não foi? Já teve conflitos, hoje os países são irmanados, né? Inclusive, politicamente, o presidente Rafael Corrêa, do Equador, e o presidente Omala, o Tanta, do Peru, têm ligações ideológicas, né? Um apoiou o outro já em eleições. E o Peru tenta, cada vez mais, através de países mais ligados a uma ideologia esquerdista, estreitar esses laços, ao mesmo tempo, não esquecendo a possibilidade de crescimento econômico e fazendo parcerias com países como China e os Estados Unidos. É interessante que também o Peru é paquerado para o ingresso na ALBA, que é a área libertadora bolivariana das Américas, da qual faz parte a Venezuela, Cuba e Granada. E Nicarágua também. E eles estão paquerando o Peru, como, da mesma forma, ele é membro observador do Mercosul, né? E estamos juntos em outras organizações internacionais, inclusive na OTCA, né? Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, da qual o Peru é membro e membro atuante. Bacana. Farid, agora uma pergunta para você. De que maneira é a formação desses blocos econômicos que o Elcio falou? De que maneira isso beneficia a Amazônia? Porque a gente fala a respeito da formação desses blocos, a gente tem uma visão mais nacional. Mas a gente também tem que ver que a Amazônia tem suas peculiaridades. É como se ela fosse uma realidade dentro de uma realidade maior. Porque o nosso país é gigantesco, tem dimensões continentais aí. Como é que a gente pode avaliar o benefício desses blocos econômicos para a gente, que faz parte da Amazônia Internacional? Bom, a partir do momento que você tem um bloco econômico, você tem um rebaixamento de alíquotas ou até mesmo chegando a zero. Ou seja, você tem um benefício para a sociedade que vai, a partir daí, começar a importar produtos com um preço mais interessante. Desculpa, é por isso que a economia desses países cresce tanto? Bom, não se dá apenas por isso. Se dá por diversos fatores que englobam, inclusive, redistribuição de renda. Você não pode apenas concentrar no aspecto eminentemente econômico e comercial. Até mesmo porque o Peru, historicamente falando, foi um país que sempre se concentrou em minérios, em exportação de minérios e na agricultura. Se fosse se concentrar apenas isso, é um país, se a gente observar, está muito sujeito às flutuações cambiais que ocorrem na economia e acaba se fragilizando em determinado contexto econômico no cenário internacional. Então, a partir do momento que você diversifica, isso acaba ajudando o próprio país. Diversifica também em atividades econômicas no próprio país e redistribuição de renda também. Eu acredito que o Peru, aliado ao seu pragmatismo comercial internacional, venha obtendo exatamente isso. E eu acredito que a Amazônia, seja a Amazônia legal, a Amazônia colombiana ou qualquer outro tipo de Amazônia, por meio, talvez, de uma paradiplomacia não ligada esperando o que o governo federal do seu país vai fazer, pode ir lá e tentar pescar o peixe, vamos dizer assim. Ir lá e tentar obter alguns acordos comerciais, algum tipo de negócio, mas entre empresários, porque acordo entre país se dá mais no âmbito federal mesmo. Qual você tem uma opinião a respeito disso? Na verdade, Isabel, telespectadores, eu acredito que quando se fala em blocos econômicos, eu acho que há um reducionismo. Eu não nego, na verdade, a importância da economia como norteador de relações internacionais. O que eu chamo a atenção é que mais do que blocos econômicos, são blocos integrativos. Nós devemos pensar também em fomentos de relações culturais, de relações envolvendo culinária. O Peru, por exemplo, é um país riquíssimo nesse aspecto, de relações esportivas. Então, eu acredito que essa ideia de integração, que no meu entendimento é bem-vinda, ela só não pode ficar reduzida simplesmente a aspectos econômicos que são de suma importância também. Mas tem esses outros fatores que eu acabei de citar, que não podem ser preteridos também. Interessante isso. Inclusive, a gente tem mais uma matéria que foi publicada no portal Amazônia, a respeito do Peru, para a gente mostrar. Olha só. Olha aí o que eu falei, a respeito da união dos governadores da Amazônia, em pró da ferrovia transoceânica. O governador de Rondônia encabeçou essa iniciativa, foi em busca da união, Confúcio Moura foi em busca da união dos outros governadores. Inclusive, esse foi um dos assuntos discutidos na reunião dos governadores da Amazônia, aqui em Manaus. Também tem matéria no portal Amazônia, a respeito dessa reunião, desta iniciativa. Depois que o Amazônia Interativa terminar, vocês podem ir lá, acessar e ler a matéria. Mas só depois que o Amazônia Interativa terminar. Farid, isso daí vai de encosto, combina com o que você estava falando, a respeito das iniciativas da própria Amazônia, da união da própria Amazônia, em relação a iniciativas que possam beneficiar a região, não é? Perfeito. Até mesmo porque, como eu disse, os estados procuraram um papel mais ativo. Ou seja, não esperar o dinheiro chegar da China, não esperar a burocracia ser resolvida aqui no Brasil e no Peru também, as questões ambientais também. Eles já estão se preparando, ou seja, verificando os aspectos técnicos que serão necessários para a implementação dessa obra. Eles estão dando um passo à frente dos acontecimentos gerais para poder, no momento certo em que a China colocar a questão do recurso e a máquina federal, tanto do Brasil e do Peru, começar a trabalhar, eles já estão preparados com todos os documentos, com as licenças, se for o caso no aspecto estadual, os estudos de impacto econômico, se for o caso, para dar sequência a esse projeto. Eu vou já fazer uma pergunta para o Elcio a respeito de política aqui na Amazônia, mas antes eu quero que vocês vejam aí a comparação do PIB do Peru em relação aos outros países da Amazônia Internacional. A gente foi lá no site do Banco Mundial, pegamos todos os valores, ranqueamos, olha aí, o PIB do Peru é o quarto da Amazônia Internacional. Fica atrás do Brasil, da Venezuela e da Colômbia. O Brasil tem um PIB de 2 trilhões, a Venezuela de 438 bilhões, a Colômbia de 378 bilhões e o Peru, por fim, com 202 bilhões. É um número expressivo, né, gente? É, é claro que comparado ao Brasil, os demais países da América do Sul, dado até o nosso processo de industrialização, eles são bem menores, né? Mas, se você observar o gráfico, você vai ver que do Peru para os demais países já há uma queda acentuada. Então, o Peru, além de um vasto território, ele também é responsável por uma produção intensa que faz com que eles cheguem em quarto lugar aí na América do Sul. O nosso programa já está quase terminando, Elson, mas eu não posso terminar o programa antes de pedir que você faça uma consideração a respeito dessa política desenvolvida pelos estados brasileiros aqui na Amazônia e a respeito dos países, com base no que o Farid falou sobre essa união pela ferrovia transoceônica e tudo mais. Elson, a gente pode dizer que está surgindo aí uma política amazônica? Os países da Amazônia e Internacional, os estados brasileiros abrangidos pela Amazônia, estão se unindo numa política em prol da região? Veja bem, Isabel, a OTCR, ela está engateando, se nós formos analisar, programas pragmáticos, de fato, né? A rodovia, a ferrovia prevista, eu honestamente acredito que isso não é para amanhã, isso vai demorar muito ainda, né? E aí, atrás disso, qualquer governador, qualquer estado, é favorável a uma obra mastodôntica como essa. O que a gente tem que passar a analisar é que nem sempre essa obra, ela visa, o discurso para essa obra é assentado em cima de ações práticas. Quando o Farid colocou, por exemplo, isso aí, isso é um discurso oficial, é um discurso que gravita nos estados que vão ser evidenciados pela ferrovia, que a ferrovia seria uma espécie de corredor alternativo ao canal do Panamá, nós observamos isso aí, é um discurso. O canal do Panamá, ele é extremamente pequeno, ele passa estreito em relação ao tamanho da ferrovia, por ele, passa do Atlântico para o Pacífico e vice-versa, um número imenso de barcos que carregam produções leste-oeste fantásticas, a gente não pode ter a ilusão de achar que essa ferrovia vai substituir. Inclusive, a logística iria encarecer infinitamente, mas serve de discurso para que ações sejam efetivadas visando a implementação dela. Tá certo, gente, olha, infelizmente a Amazônia Interativa chegou ao fim. A gente agradece a participação do secretário executivo adjunto de Relações Internacionais do Amazônia. Eu que agradeço a disposição. E também agradecemos a presença do cientista político, Elson do Carlos Ribeiro. Sempre um prazer estar aqui, isso aí, Isabel, sempre um prazer, um abraço a todos. Tá certo, gente. E é isso, você continua nos acompanhando pelo portal amazônia.com e esse Amazônia Interativa de hoje fica por aqui. Até a próxima. Beleza, gente. Tenho contato. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho